Maionese engorda? Oi, tudo bem? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Presente na mesa de muitas pessoas, a maionese é muito usada no lanche ou como acompanhamento em alguns pratos. Mas será que a maionese engorda? O fato de que a maionese engorda é que as calorias da maionese são elevadas. Uma colher de sopa de maionese tem aproximadamente 90 calorias. Sem contar a quantidade de gorduras, o que aumenta mais ainda o risco de engordar. E muitas receitas usam normalmente mais de uma colher de sopa de maionese, o que aumenta a possibilidade de aumento de peso. É preciso escolher a maionese light, e ainda assim, ter cuidado com a quantidade, porque a maionese engorda. Compartilhe essa informação. Continue nos assistindo. Até mais. Tchau. Tchau.